Hoje eu vou te contar como é que eu faço pão para o café em 10 minutos. É café da manhã saudável, fácil, prático, rápido. Pra você que quer ser saudável, mas não quer perder tempo na cozinha, é pão caseiro, fácil e rápido, sem trigo, sem ovo, vegano pra você que também quer ajudar o ambiente e os animais. Você vai se apaixonar por essa receita. Bora pensar ao contrário. Pra pensador e pro pensador que acabou de chegar aqui no canal, eu sou a Camila Vitorino e você está no canal Pensando Ao Contrário. Aqui tem muita receita saudável e sustentável pra você. Isso mesmo, você vai ajudar a sua saúde e também vai ajudar o planeta Terra e os animais, porque todas as receitas aqui do canal são veganas. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, isso vai ajudar muito o canal. Gente, a gente vai fazer uma receitinha aqui que eu desenvolvi, que ela é muito parecida com o meu pão de aveia. Se você quiser saber, conheça essa receita, tem link aqui na descrição. Mas eu notifiquei um pouco ela, porque eu particularmente acho que esse meu pão de aveia tem gosto de aveia, né? Um gosto bem forte de aveia. Eu queria deixar o gosto de aveia um pouquinho menos forte, então eu coloquei fubá. Aí eu testei várias e várias vezes até chegar numa combinação perfeita. Eu já queria saber de você, você é uma pessoa que gosta mais de fubá ou uma pessoa que gosta mais de aveia? Quero saber de você. Muitas vezes quando eu faço aqui receitas com aveia, muita gente fala, ah, eu não gosto muito de aveia, posso substituir? E às vezes quando eu faço receita com fubá, as pessoas também têm a mesma dúvida. Elas falam, posso substituir o fubá por alguma coisa? Ou seja, você é uma pessoa do fubá ou uma pessoa da aveia? Comenta aí, vamos ver se tem muitas pessoas aqui do fubá ou se tem muitas pessoas da aveia. Essa aqui leva os dois e você vai ver que não vai ficar um super gosto de fubá super forte, mas também não vai ficar um gosto super forte de aveia, tá bom? E vamos começar? Essa receita é muito prática, eu vou te passar várias dicas de como fazer com que você não perca nenhum tempo mesmo no seu café da manhã saudável ou na sua janta saudável. Você pode fazer quando você quiser, tá? Eu vou começar aqui usando, olha só, um quarto de xícara de fubá. Esse fubá que estou usando é orgânico porque o mínimo no Brasil é transgênico e isso não é muito sustentável. E como aqui eu faço receitas sustentáveis, eu estou usando fubá orgânico. Vai funcionar com transgênico? Vai, tá bom? Então se você tem essa dúvida pode ser qualquer fubá. Mas se você quer algo que seja mais sustentável, você usa aqui o fubá orgânico que vende online, tá? É só escrever lá fubá orgânico, comprar, você vai achar, é fácil de achar, tá online. Eu também vou adicionar aqui um quarto de xícara de farinha de aveia. Olha só, essa farinha aqui, na verdade eu não tinha farinha de aveia em casa, então eu moí a minha aveia em flocos no liquidificador. É muito fácil. E se você não pode comer glúten, é só você comprar aveia sem glúten. E se você não pode comer aveia, eu acredito que vai funcionar com a farinha de arroz, mas não tenho certeza, não testei. Se você testar, comenta aí embaixo se funcionou, tá bom? Eu também vou adicionar aqui, o sal é a gosto, tá? Eu testei com duas quantidades. Um quarto de colher de chá de sal, eu achei que ficou muito salgado pro meu paladar. E um oitavo de colher de chá de sal, eu achei que ficou até bom, mas aí não fica super salgado. Você tem que colocar ali uma manteiga vegana em cima com sal. Aqui eu vou usar um oitavo de colher de chá de sal, que eu prefiro menos salgado do que bem salgado. Mas aí depois você me conta quanto que você colocou aí nos comentários de sal, tá? É opcional. E por fim, ó, esse ingrediente aqui, ele meio que é opcional, mas mais ou menos. É uma colher de chá de polvilho doce. Por que que eu tô usando polvilho doce aqui? Nos meus testes de receita, eu percebi que quando você junta sua aveia com fubá, a massa fica um pouquinho quebradiça. Gente, quebradiça. Ela fica um pouquinho quebradiça, tá? Isso vai estragar o seu pão? Não, vai ficar gostoso. Só que quando você for comer, ele vai quebrar nos pedaços. Não fica esfarelento. Ele só quebra. Se você não quer usar polvilho doce, não coloque. Ele só vai quebrar um pouquinho. O polvilho doce, ele serve aqui pra dar mais uma miga, tá? E é bem pouquinho mesmo. Bora misturar? Deixa eu te contar uma coisa que é uma dica pra você perder ainda menos tempo na cozinha. Porque essa receita aqui, ela fica pronta em 10 minutos mesmo, tá? É garantido, eu testei. Mas se você quiser perder ainda menos tempo nesse preparo aqui, que é muito rápido, você vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma massinha aqui, que eu já fiz antes. Tá? É a mesma. Sabe o que eu faço? Onde é que eu tenho tempo, por exemplo, domingo ou sábado, né? A gente tem mais tempo. Eu faço várias dessas massinhas aqui, ó. Eu simplesmente misturo tudo, os secos. E separo. Sabe aquelas massas pra bolo pronto, que você só precisa ali colocar o leite vegetal? É igualzinho. Você vai fazer essa massinha aqui, e você guarda. Deixar num potinho. E aí quando você quiser comer, é só você misturar com os líquidos. E pronto. É muito mais rápido. Você vai economizar muito tempo na cozinha. E a receita é super saudável pra você, tá? Agora o que eu vou fazer é que eu vou misturar com os líquidos. Aí se você fizer antes, tá na hora que você mistura, tá? Eu vou usar aqui um quarto de xícara de água e uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. Bora misturar. Ó, conforme você for misturando, ela vai começando a dar uma liguinha. Não é uma super liga, tá? Mas ela começa a dar mais liga. Vou reservar aqui. Ó, aqui eu tenho a minha frigideira antiaderente, que é uma frigideira mais sustentável de cerâmica. Se você quer conhecer esse produto aqui, que eu amo, tem link aqui na descrição pra você, tá? E agora o que a gente vai fazer é que a gente vai ligar. Você liga o seu fogão com fogo no fogo mais baixo possível. Eu também vou colocar aqui. Opa, antes de ligar. Pera aí, antes de ligar, tá? Já vou te falar pra você fazer uma coisa aqui. Você vai colocar a sua massinha na frigideira. Não precisa untar se for uma frigideira antiaderente. Antes de ligar, tá gente? Aí você espalha a massinha como um pãozinho, tá? Ó, aí depois que você moldou o seu pãozinho, aí sim você liga o seu fogo, fogo baixo. E aí você vai tampar e você vai aguardar 5 minutos. Vamos lá? Ó, pessoal, já se passaram 5 minutos. E aí é só você virar, tá? Aí agora você volta a tampar e deixa os outros 5 minutos. Olha só, gente, eu fiz 2 pãezinhos, só 10 minutos, é muito rápido mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês, olha só. Dá liga, viu? Muito legal mesmo. Deixa eu quebrar aqui pra vocês. Ele fica bem macio por dentro. Olha, bem macio. Nossa, essa aqui é a minha receita preferida de pãozinho rápido pro café da manhã. Porque é muito, muito fácil e é uma delícia, tá? Tenho certeza que você vai se apaixonar. Olha só, ele é até um pouquinho crocante. Receita sensacional, gente. Nossa, vocês vão amar. Depois vocês me contam. Dá pra fazer agora, né? Vê o vídeo até o final e vai fazer e me conta já o que você achou. O que você vai passar. Eu vou passar manteiga vegana. Aliás, tem uma receita aqui no canal de manteiga de azeite. E queijão de inhame tem tanta coisa boa. Aliás, aqui no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha, tem um monte de receitinha assim. Tem requeijão de inhame. Tem muita coisa legal. Pra passar no pão. E também tem vários pães também. 50 receitas pra você. Tem versão impressa e versão e-book. Vende lá na loja online. Pensa no contrário. Dá uma olhadinha, gente. Esse livro aqui tá muito especial, hein? E esse pãozinho também. Compartilha com seus amigos. E a gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. Delícia. Dá até pra comer puro de tão gostoso. Tchau.